BBC lê É assustador ver o resultado O experimento sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados Reportagem de Esme Stallard, da BBC News Publicada em 10 de junho de 2023 Lida por Rodrigo Durão É um pouco assustador ver esses resultados Depois de apenas duas semanas É o que diz Amy, de 24 anos Que passou duas semanas seguindo uma dieta de alimentos ultraprocessados Como parte de um estudo realizado por cientistas do King's College de Londres Para o programa Panorama da BBC Nancy, sua irmã gêmea, seguiu uma dieta que continha exatamente a mesma quantidade de calorias Nutrientes, gordura, açúcar e fibras Mas, no caso dela, comendo apenas alimentos frescos ou pouco processados Amy, que apresentou níveis piores de açúcar no sangue E aumento dos níveis de gordura Engordou quase um quilo Enquanto isso, sua irmã Nancy perdeu a mesma quantidade de peso Esse foi um estudo curto com apenas um par de gêmeas Mas os resultados reforçam temores de cientistas Que tem acumulado evidências de que os alimentos ultraprocessados São prejudiciais à saúde de maneiras inesperadas Estamos falando de todos os tipos de câncer Doenças cardíacas, derrame e demência Diz Tim Spector, professor de epidemiologia do King's College E pesquisador do comportamento das doenças Que supervisionou o estudo O termo alimentos ultraprocessados Começou a ser usado há apenas 15 anos Esse tipo de alimento representa aproximadamente metade do que se come Em países como o Reino Unido No Brasil, um estudo feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas Em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP Mostrou que cerca de 20% das calorias consumidas pelos brasileiros Vêm de ultraprocessados De pães integrais fatiados a pratos prontos e sorvetes Esse é um grupo de alimentos feitos com níveis variados Mas muitas vezes altos De processamento industrial Ingredientes utilizados para o seu preparo Como conservantes, adoçantes, artificiais e emulsificantes Não costumam ser utilizados na culinária caseira Alimentos ultraprocessados são alguns dos mais lucrativos que as empresas podem obter Diz a professora Marion Nassel Especialista em política alimentar e professora de nutrição na Universidade de Nova York À medida que nosso consumo aumenta, também aumentam as taxas de diabetes e câncer Alguns acadêmicos acreditam que a relação não é acidental O programa Panorama acessou novas evidências científicas Que mostram a relação entre esses tipos de produtos químicos E doenças como câncer, diabetes e derrame A revista científica Lancet publicou em janeiro um dos estudos mais abrangentes sobre o tema Feito pela Faculdade de Saúde Pública do Imperial College em Londres O estudo, realizado com 200 mil adultos no Reino Unido Determinou que o maior consumo de alimentos ultraprocessados Pode estar relacionado ao aumento do risco de desenvolver câncer em geral E, especificamente, câncer de ovário e cérebro A Organização Mundial da Saúde, a OMS Recomendou, em maio, evitar o consumo prolongado de adoçantes artificiais Devido aos possíveis riscos à saúde Provar que certos ingredientes causam doenças pode ser difícil Porque há uma série de fatores em nosso estilo de vida Que podem gerar problemas de saúde Por exemplo, falta de exercício, tabagismo ou dietas açucaradas As primeiras pesquisas sobre o consumo de alimentos ultraprocessados e mortalidade Começaram na França, na Universidade de Sorbonne Como parte de um estudo ainda em andamento Sobre os hábitos alimentares de 174 mil pessoas Temos registros dietéticos de 24 horas Durante as quais os participantes nos contam todos os alimentos e bebidas que ingerem Explica a médica Mathilde Tuvier, que lidera a pesquisa O estudo já publicou algumas conclusões que mostram que os ultraprocessados Podem aumentar as chances de desenvolvimento de câncer Ultimamente, os pesquisadores têm estudado o impacto na alimentação De um ingrediente específico Os emulsificantes Os emulsificantes são compostos químicos Que melhoram a aparência e a textura dos alimentos E contribuem para prolongar a sua vida útil Que acaba sendo bem maior que a dos alimentos não ou menos processados Esse elemento está em toda a parte Na maionese, no chocolate, na pasta de amendoim e nas carnes Ou seja, é bem provável que você esteja consumindo Ou consumiu emulsificantes em algum momento O Panorama teve acesso exclusivo aos primeiros resultados da pesquisa de Tuvier Que ainda não foram analisados por outros especialistas Etapa crucial para a verificação de estudos científicos Temos observado uma relação clara entre a ingestão de emulsificantes E um risco acrescido de câncer em geral E de câncer da mama em particular Mas também de doenças cardiovasculares, diz a pesquisadora Isso significa que vimos um padrão entre o consumo de alimentos ultraprocessados E o risco de doenças Mas mais pesquisas são necessárias Diz Mathieu de Tuvier Um dos aditivos mais polêmicos de alimentos ultraprocessados É o adoçante aspartame Duzentas vezes mais doce que o açúcar Tem sido anunciado como uma ótima alternativa de baixa coloria Transformando bebidas açucaradas, sorvetes e mousses Anteriormente não saudáveis Em produtos comercializados como saudáveis Durante as últimas duas décadas Surgiram dúvidas sobre os seus possíveis efeitos nocivos Em maio, a OMS afirmou que, embora as evidências sejam inconclusivas Teme que o uso prolongado de adoçantes como o aspartame Possa aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e mortalidade Em 2013, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos decidiu que o aspartame era seguro Assim como o Comitê de Toxicidade na Grã-Bretanha Que determinou em 2013 que os resultados não indicam a necessidade de tomar medidas Para proteger a saúde pública No entanto, seis anos depois, Eric Milston, professor da Universidade de Sussex Decidiu revisar as mesmas evidências examinadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos Para ver quem havia financiado os diferentes estudos Milston descobriu que 90% dos estudos que defendem o adoçante Foram financiados por grandes empresas de química que fabricam e vendem o aspartame E que todos os estudos sugerindo que o aspartame pode ser prejudicial Foram financiados por fontes independentes e não comerciais A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos Garante que vai estudar a avaliação em curso da OMS sobre esse aditivo Agora uma lista dos alimentos ultraprocessados mais consumidos Pães e cereais açucarados, embalados Sopas instantâneas e refeições prontas para micro-ondas Iogurtes com sabor de fruta Carne reconstituída, como presunto e linguiça Sorvete, batatas fritas e biscoitos Refrigerantes e algumas bebidas alcoólicas, como uísque, gin e rum Você ouviu a reportagem É assustador ver o resultado O experimento sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados Publicada em 10 de junho de 2023 Peace